O que é o chão? O que é o chão? Deve haver um mundo em outro lugar Onde ninguém brigue e nos queiram mais Estamos cansadas, mas não estamos mais cansadas 7, 8, 9, vamos escapar Deve haver um mundo em outro lugar Onde ninguém brigue e nos queiram mais 1, 2, 3, se equilibrar 4, 5, 6, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos escapar Deve haver um mundo em outro lugar Onde ninguém brigue e nos queira mais Deve haver um mundo em outro lugar Onde ninguém brigue e nos queira mais